O movimento intenso dos primeiros dias da 40ª edição da Expo Inter empolgou quem já passou pelo Parque Assis Brasil em Esteio. É lá que produtores rurais conhecem produtos e serviços que podem auxiliar no campo. A expectativa dos organizadores da feira é que até o dia 3 de setembro, quando o evento encerra, 400 mil pessoas tenham passado pelo parque. Um dos espaços mais visitados na Expo Inter é o pavilhão da agricultura familiar. Aqui estão expostos produtos de 145 agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. São mais de 1.300 famílias de pequenos produtores rurais participando desta edição da feira. E essa proximidade entre o público que visita o local e os produtores ajuda a aumentar as vendas. Esse contato permite que a família que produz possa apresentar o seu produto com degustação e explicação de como eles são feitos. Neste ano, é esperado um aumento de 15% nas vendas em relação ao ano passado. A partir de então, foi evoluindo e cá estamos muito bem estabelecidos. Um dos pavilhões mais visitados da Expo Inter, creio eu, né? E estou muito bem, estou muito feliz. Tenho bastante clientes que voltam todos os anos para comprar o nosso produto. É a nossa nona edição aqui na Expo Inter e cada vez mais privilegiados e emocionados de estar participando deste evento. Sim, a gente sempre também consegue apresentar os produtos novos que a gente lança todos os anos. Uma das novidades desta edição da Expo Inter é a participação de agricultores familiares de Minas Gerais. Um acordo entre a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul permitiu que, pela primeira vez, produtores rurais daquele estado pudessem participar do pavilhão da agricultura familiar. Farinhas, doces e o queijo, que já ganhou prêmios internacionais, ganharam o paladar dos gaúchos. A Expo Inter não tinha esse convênio com Minas Gerais. Por a FETAG e a FETARENG de Minas Gerais, fizemos esse convênio. Os gaúchos vêm lá em Minas e em Minas eles vêm aqui mostrar os produtos. O queijo, o café, a cachaça, o doce, que é o produto original de Minas mesmo. Está sendo ótimo. A gente teve uma receptividade muito boa. Tudo muito bonito, maravilhoso. Estou amando. A gente teve uma receptividade muito boa.